E semana passada nós estreamos o nosso quadro Sim, eu aceito uma série que tem o objetivo de orientar as noivas em relação a organização da cerimônia de casamento. Nós apresentamos a Viu e o Felipe e contamos a história de amor deles e hoje a gente revela o primeiro passo para chegar nesse grande dia que é o checklist. Confere aí. Para organizar um casamento o ideal sempre é ter no mínimo um ano de antecedência, assim, para a gente conseguir o local mais adequado para o número de pessoas, de acordo com o espaço, se há o ar livre, se há salão, para ser exatamente como os noivos estão imaginando. Então o ideal sempre é um ano de antecedência, para a gente conseguir o buffet e o salão adequado. Depois disso a gente vai atrás do fotógrafo, que é super importante reservar a data de um bom fotógrafo, que seja ele e não a equipe, aquela pessoa que tu gosta, que tu confia. Depois disso a gente vai indo para a parte da decoração, mobiliário da festa, né, para ver de acordo com o tema, de acordo com as cores, o que vai combinar, se vamos usar a linha cristal, se vamos usar a linha de espelhos ou uma coisa mais rústica. Tudo isso a gente tem que estar combinando e adequando, assim, ao gosto dos noivos, o que eles estão imaginando. Tem que reservar a estética, ou já o hotel onde a noiva vai se arrumar, né, para ter aquela tarde de noivas e de repente ou ver alguém que vá lá e arrume ela, passar maquiagem durante a tarde, ou de repente ver o dia da noiva em alguma estética do gosto da noiva, né, e que fique próximo aonde vai ser o cerimonial, isso é muito importante, assim, onde vai ser a recepção do casamento. Então são vários detalhes, eu costumo trabalhar com check list, no primeiro encontro eu gosto de fazer um briefing, assim, filtrar exatamente o que os noivos estão imaginando, o que eles estão querendo para o casamento, qual é o valor de investimento, isso é muito importante, porque num evento a gente pode fazer de tudo, né, então é muito, muito fácil exagerar, então é preciso fazer um briefing, assim, bem legal para saber o que a gente vai poder investir, até onde a gente vai poder ir. E atender ao gosto do casal, aquela festa tem que ser exatamente a cara deles, muito personalizada, tem que mostrar ali o sentimento deles, a história deles, então isso que eu prezo, assim, eu sempre tento, tento não, sempre ouço muitos noivos, assim, porque eu quero fazer a carinha deles a festa, assim, acho que esse que é o importante. Semana que vem tem mais Sim Eu Aceito aqui no programa, bem como festa de casamento sem a dança dos noivos, não é festa de casamento, nós trouxemos aqui no programa para dar dicas sobre danças de noivos, os professores do Boteco de Dança, o Patrick Vargas e a Fábio Vanoni, tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Cada vez mais se inova nessa questão de dança para noivos, né, antigamente os convidados esperavam a valsa dos noivos, né, aquela música clássica, né, hoje em dia não tem mais isso? Hoje em dia a variedade é muito grande, a gente começou faz seis anos com a coreografia para casamento e no início era mais valsa, tango, Hoje em dia tem até funk, as pessoas estão pedindo. Tem a cara dos noivos na dança, né? Sim, hip hop, tem casais que continuam com a valsa, mas tem casais que querem inovar. Mas vocês conversam com os noivos, por exemplo, num primeiro momento para ter uma ideia do que que eles querem? Muita gente às vezes chega sem saber o que quer, mas tem um estilo, né? Geralmente eles chegam sem saber o que querem. Eles chegam e perguntam para nós assim, o que vocês nos sugerem? E daí a gente dá algumas sugestões, a gente mostra uma valsa, mostra um Frank Sinatra e vai mostrando, vai conhecendo, vai mostrando o nosso trabalho, exatamente, saber por onde ir. E tem uns que acabam fazendo o trailer do Michael Jackson. Muito legal. E falando nisso, a gente separou um vídeo na internet, que é um dos vídeos de casamentos mais acessados no site YouTube. Vou mostrar para vocês esse casal aí que inovou no dia dessa data tão especial. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que legal, né? As pessoas pensam, nossa, viu, arranhou, deu confusão. Vocês já pegaram um casal de noivos que usaram totalmente assim? A gente vai fazer uma dança super diferente. Sim, sim. Teve um que dançou, começou com valsa, aí teve um efeito de arranhar som e daí passou por todos os ritmos. Eles dançaram de oito a dez minutos, acabaram, daí no final era funk e acabaram com um tangão, assim, né? Que legal. Todo mundo pode aprender a dançar, né? Aquele casal mais robozinho, mais durinho, que não balança, não mexe com ele. Você pode saber dançar, aprende a dançar? Pode, qualquer um. Qualquer pessoa, inclusive, não só o casal. Qualquer pessoa pode aprender a dançar. Geralmente, os noivos, nesse período que eles têm, tem uns que chegam com bastante tempo de antecedência, tem outros que chegam na semana do casamento, aí tem uns que fazem quatro aulas, tem outros que fazem... O normal é de oito a dez. O número X, assim, para se aprender uma coreografia é de oito a dez, com um prazo de três, quatro meses, fazendo uma por semana. Tem uns que chegam vinte dias antes, aí tem que fazer um intensivo, assim, tem que correr contra o tempo. Aí dá para dar um show, aí. É, aí dá para dar um show. No dia da cerimônia. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Os contatos do Boteco de Dança, eu já quero aproveitar a oportunidade para convidar vocês para trazerem aqui um casal, para a gente mostrar que dá para sair aí, dando um show de dança no dia do casamento. Os contatos da Boteco. O site é www.botecodedança.com e tem no Facebook. O telefone é 3372-714. Gente, muito obrigada pela presença. Obrigado. Aqui no programa TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente tem um programa especial aí, no dia do feriado de Corpus Christi. Um super beijo. Fica com Deus e até amanhã. Fica com Deus e até amanhã.